Acerto de contas, integrante do PCC, é fuzilado em rodovia com quase 150 tiros. Essa reportagem foi fechada pelo Lucas aqui em São Paulo. Vamos ver, na tela da Band, mas matou com quase 150 tiros. É mole ou não? Põe na tela, Claudinho Gigante. Buracos de tiros no carro não deixam dúvidas. O que aconteceu aqui foi uma execução e com a assinatura do crime organizado. Aqui está o carro, é. Ué, doido, moço. Bagaço mesmo, bagaço. São pelo menos 130 tiros, isso mesmo. 130 disparos contra o carro que tinha dois homens dentro que não tiveram a menor chance de sobreviver. De acordo com testemunhas, os assassinos ficaram cerca de dois minutos atirando sem parar com armas de diversos calibres contra as vítimas, inclusive fuzis. Tiro. Foi de arma pequena não, foi de fuzil mesmo. Ah, garceiro. Casca de bala aqui no chão é mata. Nathaniel do Nascimento Carvalho Fé e Salvador da Silva Barreto eram os alvos e teriam gravado este vídeo pouco antes de morrer. As armas das vítimas que aparecem na imagem foram encontradas dentro do carro, mas não chegaram a ser usadas. Ao menos um dos homens mortos da Atena era envolvido com um crime organizado, o Nathaniel, integrante do PCC, responsável pela expansão do partido do crime no estado do Piauí. Ele era foragido da justiça e tinha vários mandados de prisão em aberto. A polícia acredita em um acerto de contas. A foto de Nathaniel havia sido divulgada recentemente como um dos mais procurados do estado, traficante ligado ao PCC no Piauí. E uma daquelas vítimas que estava presente lá no veículo, né, que foi vítima dessa situação, ela era investigada pelo Draco, inclusive com um mandado de prisão em aberto, justamente por integrar a célula dessa organização criminosa. Os dois homens foram atacados na rodovia PI 395 no povoado de Salinas, que fica na zona rural da cidade de Palmeira do Piauí. As vítimas teriam parado o carro por causa de reformas na rodovia sem perceber que eram seguidas. As características iniciais, há fortes indícios de que se trata de uma execução, não há dúvida, na verdade. Tiro, foi de arma pequena não, foi de fuzil mesmo. Casca de bala aqui no chão é mata.